Uma operação da Polícia Civil de Ortigueira com apoio de Londrina resultou na prisão de um bando. Seis pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes e no homicídio de uma adolescente. 1h23. Chega pra cá, informações pra mim na tela. Policiais civis de Londrina e da cidade de Ortigueira realizaram a operação hoje em Londrina e prenderam seis pessoas envolvidas na traficância e na morte de uma adolescente de 15 anos lá em Ortigueira, morta, degolada. Os policiais haviam cumprido o mandado de busca na casa onde ela estava e os traficantes a obrigaram a assumir. Ela não quis, denunciou os integrantes que no outro dia a mataram. Foram cinco mandados de prisão, quatro em Ortigueira e um em Londrina. Na data de hoje, 24 de fevereiro de 2024, a Polícia Civil do Paraná, através da Delegacia de Ortigueira, com o apoio da 18ª Subprisão Policial de Telemocoborba, da 18ª Subprisão Policial de Londrina e da Polícia Militar do Paraná, deu cumprimento a ordens judiciais de busca e apreensão e prisão temporária. Essas ordens judiciais são oriundas de um inquérito policial que investiga a morte de uma adolescente. Esse crime ocorreu no dia 17 de fevereiro, aqui na cidade de Ortigueira, onde uma jovem de 15 anos foi totalmente assassinada. Com o deferimento das medidas, houve o cumprimento na data de hoje. Aqui na cidade de Ortigueira, uma pessoa foi detida, a outra segue foragida, já na cidade de Londrina. Três pessoas que possuíam o mandado de prisão temporária expedidos em seu desfavor tiveram os mandados cumpridos e também foram autuados pelo crime de tráfico de drogas, visto que na residência onde houve a busca e apreensão foram encontradas uma quantidade significativa de entorbecentes popularmente desconhecido como cocaína.